Como é que tá aí? Tá bem, rapaz, tá bem? Oxe, não ia falar mais, não? Agora sim, explicado. Nossa, nossa, na cidade, você. Obrigado, hein? É quanto a três e pouco? Pai, não mandam dinheiro, não é? É tanto dinheiro, pai. Claro! Para, mano! Claro! O Jesse! Você está vendendo o nome de Criassum e Gato? Esse trem aí? Não, mais um! De novo! Marca! Do mesmo jeito, Daniel! Não, mas está parecendo lá os asiáticos cobram tudo, pai? Pois é! Decidido, pai! É... Mas vai ter que vir morar aqui para mudar esses hábitos comigo agora? Não, mas pai! Vem morar com nós, pai! Ai, mas dá lá muito, pai! Corte o seu dedo e dá pra ele comer! Vamos lá! Vamos lá! É rapidinho! É rapidinho! Gente! Oi, mãe! Como é que você está? Que saudade de você? Ficou com sardade aí! Me fale, me fale! Meu doce de leite, você me prometeu que ia afiar as cordas da viola! E cadê a minha seresta? Você já preparou? Minha seresta! Ai, eu quero! Eu quero! Canta uma moda para eu ouvir! Que você está muito distante! Eu estou com muita saudade, meu doce de leite! Eu estou com muita saudade! Eu estou com muita saudade! Eu acho melhor não! Mãe, deixa eu perguntar uma coisa para você! Você está cuidando das galinhas aí? Está cuidando da Bernadette? Estão cuidando da minha galinha Bernadette? Estão cuidando da Bernadette? Estão cuidando da Bernadette! Que bom! Vai comer ela aí, pelo amor! Ok! Você do meio! Estão cuidando da Bernadette! E esse chapéu, meu doce de leite! Você pintou o cabelo hoje? Está quase! Está quase! Está quase! Você passou um chapuzinho! Você passou um chapuzinho! Eu mandei para você o chapuzinho! Mandei! Está cheiroso! Que bom! E a sua carne? Já está na hora do eu ir para ver se você está com uma carninha? Está quase! Está quase! Acho que é muita conversa enfiada isso aí! Desculpa, Pai! Desculpa, Márcia! Não! Eu vou logo te ver! Eu vou! Minha senfão! Converte! Tchau, tchau Tchau, tchau